Se pra você o nosso amor virou um tanto fez ou tanto faz Chegou a hora do meu barco âncora em outro cais Gosto tanto, mas assim não dá Eu percebi que amei por dois Eu não vou me acostumar a ser deixado pra depois Daqui pra frente não confie em mim Se a gente se ver, só vamos ficar e já era Não tem mais essa de passar um dia aqui comigo Eu pudo a rota sem ninguém sentir Eu sei me envolver, mas também seguir embora Eu aprendi primeiro a gostar de mim Tá bom que eu vou sofrer, tá bom Depois do que eu já vi, depois do que eu já passei Tá bom que eu vou sofrer com medo De não ter ninguém pra mim, não faz um rir Tá bom que eu vou sofrer, tá bom Depois do que eu já vi, depois do que eu já passei Tá bom que eu vou sofrer com medo De não ter ninguém pra mim, não faz um rir Se pra você o nosso amor virou Contanto fez, contanto faz Chegou a hora do meu barco âncora em outro cais Gosto tanto, mas assim não dá Eu percebi que amei por dois Eu não vou me acostumar a ser Deixado pra depois, depois Daqui pra frente não confie em mim Se a gente se ver, só vamos ficar e já era Não tem mais essa de passar um dia aqui comigo Eu mudo a rota sem ninguém sentir Eu sei me envolver, mas também sem ir embora Eu aprendi primeiro a gostar de mim Tá bom que eu vou sofrer, tá bom Depois do que eu já vi, depois do que eu já passei Tá bom que eu vou sofrer com medo De não ter ninguém pra mim, não faz eu rir Tá bom que eu vou sofrer, tá bom Depois do que eu já vi, depois do que eu já passei Tá bom que eu vou sofrer com medo De não ter ninguém, ninguém, ninguém Ei, 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 ei Obrigado.